Esse audiolivro não tem fim lucrativo. Se você quiser adquirir o livro Trembala, está disponível pela editora Entristeca na Amazon. Link na descrição. Trembala, capítulo 2, Fruta. Ei, como está o corte? Pergunta Tangerina, sentado no corredor, a limão ao lado da janela. Eles estão no terceiro vagão, fileira 10, no assento de três lugares. Limão está olhando pela janela, resmungando. Por que eles tinham que acabar com a série 500? Os três azuis, esse era um dos melhores. Então, como se finalmente tivesse ouvido a pergunta, ele franze a testa. Que corte! Sua cabeleira volumosa parece a juba de um leão, mas é difícil dizer se se trata de um penteado elaborado ou se ele simplesmente nunca penteia o cabelo. O total desinteresse de limão pelo trabalho, ou, para falar a verdade, por qualquer coisa, fica evidente em seu olhar e seus lábios retorcidos. Por um instante, Tangerina se pergunta se é o visual de seu parceiro que indica sua personalidade ou o contrário. Deixa eu pensar, limão. Ah sim, de quando cortaram você ontem, ele aponta. Esse corte aí na sua cara, quando foi que me cortaram? Quando você estava salvando esse riquinho aqui. Tangerina aponta, então, para a pessoa sentada no assento do meio. Um cara mais jovem, de vinte e poucos anos, cabelo comprido, espremido entre os dois. Ele olha para Limão e depois para Tangerina, repetidas vezes. Hoje, ele parece bem melhor do que na noite de ontem, quando resgataram. Eles o encontraram amarrado e espancado, tremendo incontrolavelmente. Mas, menos de vinte e quatro horas depois, ele parecia ter praticamente voltado ao normal. Não deve estar pensando em nada, reflete Tangerina. Geralmente, é o que acontece com gente que não lê ficção. São vazios e monocromáticos por dentro, então conseguem seguir em frente sem nenhum problema. Eles engolem uma coisa e esquecem no instante que desce pela garganta. São fisicamente incapazes de sentir empatia. Essas são as pessoas que mais precisam ler ficção. Mas, na maioria dos casos, já é tarde demais. Tangerina confere o relógio. Nove da manhã, ou seja, nove horas desde que salvaram o moleque. Ele estava de refém num prédio na região de Fujisawa, Kongocho. Numa salinha três andares abaixo do térreo. Esse riquinho é o único filho de Yoshio Minigichi. E Tangerina e Limão o tiraram de lá. Eu jamais seria estúpido a ponto de deixar alguém me cortar. Dá um tempo. Limão e Tangerina têm a mesma altura. Pouco menos de um metro e oitenta. E a mesma compreensão esguia. As pessoas costumam achar que os dois são irmãos, até mesmo gêmeos. Matadores de aluguel gêmeos. Toda vez que alguém se refere a eles como irmãos, Tangerina sente uma profunda frustração. Para ele, é inacreditável que alguém seja capaz de compará-lo a alguém tão desleixado e simplórico. Limão, por outro lado, provavelmente não está nem aí. Tangerina não suporta o estilo destrambelhado de limão. Um de seus colegas disse uma vez que era muito fácil trabalhar com Tangerina. Mas com limão era horrível. Era a mesma coisa com a fruta. Ninguém quer comer um limão. Tangerina concordou sem nem pestanejar. Então que corte esse aí no seu rosto? Tem um risco vermelho enorme na sua cara. Eu ouvi quando aconteceu. Aquele vagabundo veio com uma faca pra cima de você e você deu um berro. Eu nunca gritaria por causa disso. Se eu gritei, foi porque foi muito fácil matar aquele cara e fiquei decepcionado. Tipo, meu Deus, que baita bunda mole, sabe? Enfim, esse negócio na minha cara não é um corte. É só uma irritação na pele. Eu tenho alergia. Eu nunca vi uma alergia que parecia tanto um corte de faca. Por acaso você é o criador das alergias? Eu sou o quê? Tangerina estranha a pergunta. Foi você quem criou as irritações e reações alérgicas nesse mundo? Ou você é um tipo de especialista em saúde e está desconsiderando o meu histórico de 28 anos com alergias? O que você sabe sobre alergias, afinal? Era sempre assim. Limão ficava exaltado e começava a despejar acusações sem sentido para quem quer que estivesse em volta. Se Tangerina não reconhecer sua culpa ou simplesmente parar de lhe dar ouvidos, Limão continuará com aquilo indefinidamente. Então, eles escutam o barulhinho entre eles, vindo do moleque, o filho de Mineguichi, que está fazendo ruídos indistintos. Ah, o que foi? Pergunta Tangerina. O que foi? Pergunta Limão. Ah, é... quais são mesmo os nomes de vocês? Quando eles o encontraram na noite passada, o garoto estava amarrado a uma cadeira, todo retorcido como um trapo velho. Tangerina e Limão o acordaram e o carregaram para fora, e tudo o que ele dizia era, desculpa, desculpa. Não conseguia falar mais nada. Tangerina percebeu que o moleque provavelmente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu sou o Dolce, ele é o Gabana, diz Tangerina espontaneamente. Não, retruca Limão, balançando a cabeça. Eu sou o Donald e ele é o Douglas. Quem? Mas assim que termina de perguntar, Tangerina sabe que aqueles são personagens de Thomas e seus amigos. Não importa qual seja o assunto, Limão sempre dá um jeito de puxar a conversa para Thomas, um programa de TV infantil exibido muito tempo atrás, filmado com trenzinhos de brinquedo, que Limão adora. Sempre que ele precisa criar uma alegoria, as chances de que vá buscar a inspiração no episódio de Thomas e seus amigos são grandes, como se tudo que ele aprendeu sobre a vida e a felicidade tivesse vindo desse programa. Eu tenho certeza que já te disse isso antes, Tangerina. Donald e Douglas são locomotivas pretas gêmeas. Eles falam de uma forma muito polida. Ora, ora, se não é o nosso grande amigo Henry. Tipo assim. Falar desse jeito causa uma ótima impressão. Tenho certeza de que você concorda. Eu não posso dizer que sim. Limão enfia a mão no bolso de sua jaqueta, vasculha por um tempo e então tira de lá um pedaço de papel brilhoso, mais ou menos do tamanho de uma caderneta de anotações. Ele aponta para o papel. Olha, esse é o Donald. Há vários trens no papel, adesivos de Thomas e seus amigos. Um é preto. Não importa quantas vezes eu diga, você sempre esquece os nomes. Parece até que você não está nem se esforçando para lembrar. Eu não estou mesmo. Você é muito sem graça. Olha, eu vou te dar isso aqui para você lembrar dos nomes deles. Começando por aqui, esse é o Thomas. Aqui está o Oliver, viu? Eles fazem até uma fila para você. Até o Diesel. Limão começa a falar os nomes, um por um. Tangerina empurra a cartela de adesivos de volta para a ilha. Então, quais são os nomes de vocês? Pergunta o filho de Minagishi. Hemingway e Faulkner, diz Tangerina. Bill e Ben também são gêmeos, assim como Harry e Bert. Acrescenta Limão. Nós não somos gêmeos. Tá bem, Donald e Douglas. Disse o filho de Minagishi, sério. Meu pai contratou os senhores para me salvar? Limão começa a cutucar seu ouvido, aparentando desinteresse. É, acho que sim. Mas, para ser sincero, a gente meio que teve que aceitar esse trabalho. É muito perigoso dizer não para o seu pai. Tangerina concorda. Seu pai é um sujeito assustador. Você também acha ele assustador? Ou será que ele pega leve com você porque você é o filho dele? Limão cutuca o riquinho bem de leve, mas o moleque dá um pulo. Não, eu não acho ele tão assustador assim. Tangerina, meu sorriso amarelo. Ele está começando a se acostumar com o cheiro característico dos assintos de trem. Você sabe as coisas que seu pai fez quando estava em Tóquio? Só tem história maluca. Tipo, uma vez quando uma menina atrasou um pagamento cinco minutos e ele cortou o braço dela fora. Você já ouviu essa? Não um dedo, tá ligado? Foi o braço inteiro. E não estamos nem falando de um atraso de cinco horas. Ela estava só cinco minutos atrasada. E ele arrancou o braço dela. Tangerina para de falar, talvez percebendo que o ambiente bem iluminado do Shinkansen não era o lugar adequado para entrar em detalhes mais sangrentos. Sim, já ouvi essa. Murmurou o riquinho, parecendo desinteressado. Depois ele colocou no micro-ondas, né? Completa. Como se estivesse falando de uma vez em que seu pai experimentou uma receita nova. Tá, e aquela história? Limão se aproxima e cutuca o moleque de novo. Do cara que não pagava o que devia, e ele pegou o filho desse cara, botou os dois frente a frente, deu um estilete pra cada um e... Eu já ouvi essa também. Você já ouviu essa? Tangerina parece perplexo. Mas falando sério, o seu pai é um cara esperto. Ele simplifica as coisas. Se alguém está causando problemas, ele manda outra pessoa se livrar dele. E se alguma coisa é muito complicada, ele diz pra deixar pra lá. Limão fica observando pela janela um outro trem que chega à estação. Não muito tempo atrás, tinha um cara em Tóquio chamado Terahara. Gastou muito dinheiro, mas fez a maior confusão no processo. Sim, era dono de uma organização chamada Maiden. Eu sei, eu já ouvi falar dele. O moleque está começando a se sentir à vontade, querendo demonstrar certa autoridade. Tangerina não gosta daquilo. Ele conseguia se envolver com a história de um moleque mimado se ela estivesse num livro. Mas, na vida real, não tinha o menor interesse. A única coisa que aquilo estava fazendo era lhe deixar irritado. Então, a Maiden acabou faz uns seis, talvez sete anos. Continua Limão. Tanto Terahara quanto seu filho morreram. E o negócio acabou. Depois que isso aconteceu, seu pai deve ter percebido que as coisas iam ficar feias. Então, ele simplesmente vazou da cidade e foi pro norte, pra Morioca. Como eu falei, ele é esperto. Valeu. Por que está me agradecendo? Isso não foi um elogio ao seu pai. Limão fica olhando o trem em branco partir e desaparecer na distância com a melancolia típica das despedidas. Não, eu quis agradecer por terem me salvado. Eu estava achando que pra mim já era. Eles me amarraram, acho que eram uns trinta caras. Me enfiaram num porão e tudo. Eu pensei que eles me matariam mesmo que o meu pai pagasse o resgate. Eles pareciam odiar muito meu pai. Eu estava pensando, pra mim acabou, com certeza. O Riquinho estava ficando cada vez mais falante. E Tangerina fecha a cara. Você interpretou muito bem a situação. Em primeiro lugar, praticamente todo mundo odeia o seu pai. Não só os seus amiguinhos de ontem à noite. E eu diria que é mais fácil você encontrar uma pessoa que é, sei lá, imortal, do que alguém que não odeia o seu pai. Em segundo, como você disse, eles teriam te matado no instante que recebessem o dinheiro. Sem dúvida. Quando você pensou, pra mim já era. Você estava certíssimo. Minigichi tinha entrado em contato com Tangerina e Limão direto de Morioka. Incumbindo-os da missão de levar o dinheiro do resgate até os sequestradores e resgatar seu filho. Parecia bem simples na teoria, mas na prática, nunca é. Seu pai foi muito específico. Diz Limão, resmungando, enquanto conta nos dedos. Salvem o meu filho. Tragam o dinheiro do resgate de volta. Matem todos os envolvidos. Até parece que ele vai conseguir tudo o que quer, né? A lista de Minigichi estava em ordem de prioridade. O mais importante era trazer seu filho de volta. Depois de dinheiro. E por último, matar todos os canalhas. Mas, Donald, você fez tudo isso. Você mandou muito bem. Os olhos do riquinho brilhavam. Ei, Limão! Cadê a mala? Tangerina fica nervoso de repente. Limão deveria estar com a mala contendo o dinheiro do resgate. Não parecia grande o bastante para uma viagem internacional, mas era o modelo de um porte decente, com aça reforçada. Naquele momento, ela não estava nem no compartimento superior de bagagens, nem debaixo do banco, nem em lugar nenhum. Tangerina, você percebeu! Limão joga seu corpo totalmente para trás e acomoda as pernas sobre o assento à sua frente, abrindo no sorrisão. Em seguida, começa a vasculhar seu bolso. Foi aqui que eu coloquei a mala. A mala não cabe aí no seu bolso. Limão ri, apesar de mais ninguém acompanhá-lo. Sim, tudo que eu tenho nesse bolso é esse pedacinho de papel. Ele tira algo do tamanho de um cartão de visita e fica balançando-o no ar. O que é isso? O riquinho se inclina para ver mais de perto. É um bilhete de um sorteio daquele supermercado em que paramos no caminho para cá. Eles fazem um sorteio por mês. Olha só! O primeiro prêmio é uma passagem. E acho que eles fizeram alguma besteira, porque não tem data de validade. Então se você ganhar, pode viajar quando quiser. Dá para mim? De jeito nenhum. Eu não vou dar isso para você. Para que você precisa de uma passagem? Seu pai pode pagar pelas suas viagens. Seu pai pode comprar qualquer passagem que você quiser. Limão, esquece esse sorteio. Me diz onde você enfiou a porcaria da mala. A voz de Tangerina está levemente alterada. Um pressentimento horrível percorre seu corpo. Limão o encara serenamente. Você não entende muito de trens, então eu vou explicar. Nos modelos atuais do Shinkansen, tem um compartimento nos espaços que conectam os vagões para as bagagens maiores. Malas para viagens internacionais, equipamento de esqui, esse tipo de coisa. Tangerina fica sem palavras por um momento. Para aliviar a pressão que faz sua cabeça ferver, ele dá uma cotovelada no braço do Riquinho por puro reflexo. O moleque dá um grito e chora-mingo em protesto, mas Tangerina o ignora. Limão, os seus pais não te ensinaram a ficar sempre de olho nas suas coisas. Ele se esforça ao máximo para manter a voz calma. Limão fica nitidamente ofendido. O que você quer dizer com isso? Você tá vendo algum lugar aqui onde eu poderia ter colocado a mala? Tem três pessoas sentadas aqui nesse lugar. Como é que eu ia enfiar essa mala aqui? Gotas de saliva, jovem sobre o Riquinho. Eu precisei colocar em outro lugar. Poderia ter colocado no compartimento superior. Como não era você que estava carregando, você não sabe. Mas aquela coisa é pesada. Eu carreguei sim por um tempo. E ela não é tão pesada assim. E você não acha que se uma pessoa visse dois caras meio suspeitos, tipo nós, carregando uma mala, ia pensar, deve ter alguma coisa de valor aí dentro e nós seríamos descobertos? Eu tô tentando ser discreto aqui. Nós não seríamos descobertos. Seríamos sim. Enfim, Tangerina, você sabe que os meus pais morreram num acidente quando eu tava no jardim de infância. E eles não tiveram tempo de me ensinar muita coisa. Mas se eles me ensinaram alguma coisa, não foi ficar sempre perto da minha mala. Você é um idiota. O celular no bolso de Tangerina vibra. Ele o tira do bolso, vê quem está ligando e faz uma careta. É o seu pai, diz para o riquinho. Enquanto Tangerina se levanta e segue na direção do espaço que conecta os vagões, o Shinkansen começa a se mover. A porta automática se abre e Tangerina atende a ligação assim que pisa no corredor. Ele encosta o telefone no ouvido e ouve a voz de Minigichi. E aí? É uma voz suave, porém penetrante. Tangerina se aproxima da janela e acompanha a cidade, que vai passando diante de seus olhos. O trem acabou de sair. Meu filho está em segurança? Se ele não estivesse, eu não estaria no trem. Então Minigichi pergunta se eles estão com dinheiro e o que aconteceu com os sequestradores. O barulho do trem aumenta e fica mais difícil de ouvir a ligação. Tangerina faz o seu relatório. Assim que vocês trouxerem meu filho de volta, o trabalho está encerrado. Você está aí relaxando na casa de campo. Será que você se preocupa mesmo com seu filho? Tangerina morde a língua. Minigichi desliga. Tangerina se vira para voltar, mas para de supetão. Limão está de pé bem à sua frente. É uma sensação estranha encarar alguém que tem exatamente a sua altura, quase como olhar para um espelho. Mas a pessoa que ele vê é mais desleixada e se comporta de forma muito pior do que ele. O que dá à Tangerina a sensação peculiar de que seus defeitos adquiriram uma forma humana e agora o estão encarando nos olhos. A tradicional inquietação de limão está a todo vapor. Tangerina, a coisa está feia. Que coisa? Não venha me culpar pelos seus problemas. Esse problema é seu também. O que houve? Você disse para eu colocar a mala com grana no compartimento superior, né? Sim. Bom, eu também comecei a ficar preocupado com isso, então fui lá buscar a mala. Lá no compartimento de bagagens do outro lado. Boa ideia. E aí? Ela sumiu. Os dois atravessam voando o terceiro vagão em direção ao corredor na outra ponta. O compartimento de bagagens fica ao lado dos banheiros e das pias. Duas prateleiras, uma mala grande em cima de uma delas. E não é a que contém o dinheiro de miniguichi. Ao lado, um pequeno espaço vazio que parece um dia ter abrigado um telefone público. Você colocou ela aqui? Tangerina aponta para a prateleira vazia debaixo da mala grande. Sim. E onde ela está? Talvez no banheiro. A mala? Sim. Não fica evidente se Limão está brincando ou falando sério quando ele para na frente do banheiro masculino e abre a porta. Mas quando ele grita. Onde você está? Para onde é que você foi? Volta! Sua voz é pura loucura. Talvez alguém tenha pegado por encano. Pensa Tangerina. Mas ele sabe que isso não é verdade. Seu coração acelera. O fato de estar nervoso o deixa ainda mais nervoso. Ei. Tangerina. Sabe quais são as três palavras que descrevem nossa situação nesse momento? Tem um músculo pulsando sem parar no rosto de Limão. Nesse momento o carrinho de lanches entra no corredor. A jovem que o empurra para e pergunta se eles gostariam de alguma coisa. Mas eles não querem que ela escute aquela conversa. Então a dispensam. Tangerina espera até que ela e o carrinho desapareçam do outro lado da porta. Três palavras? Nós estamos ferrados? Nós estamos fodidos! Tangerina sugere que eles voltem aos seus assentos para se acalmar e pensar em uma solução. Ele vai na frente e Limão o segue. Olha só. Eu não terminei. Que outras palavras podemos usar? Pode ser que Limão esteja confuso ou que seja apenas muito burro. Mas não há um bingo de nervosismo em sua voz. Tangerina finge que não ouviu, entra no terceiro vagão e caminha pelo corredor. O trem não está cheio. Talvez uns 40% de sua lotação no dia de semana. Nesta hora da manhã. Tangerina não sabe quantas pessoas costumam pegar o Shinkansen. Mas ele tem a impressão de que o movimento está tranquilo. Como estão andando em direção aos fundos do vagão, os passageiros estão sentados de frente para eles. Pessoas de braços cruzados, de olhos fechados, vendo jornais, funcionários de empresas. Tangerina examina os compartimentos de bagagens superiores e os de baixo dos assentos. Procurando por uma mala preta de tamanho médio. O filho de Minigichi continua sentado em seu lugar, no meio do vagão. Ele reclinou o banco para trás e está com os olhos fechados e a boca aberta. O corpo inclinado na direção da janela. Deve estar cansado, afinal. Há dois dias foi sequestrado, amarrado e torturado. E depois resgatado no meio da noite e levado até aquele trem se pregar aos olhos nem por um segundo. Mas nenhum desses pensamentos cruza a mente de Tangerina. Em vez disso, ele sente o coração disparar. Só me faltava essa. Ele se descontrola por um instante, mas se recupera, sentando-se rapidamente ao lado do moleque e tocando seu pescoço. Limão se aproxima. Dormindo no meio de uma crise, patrãozinho. Limão! A nossa crise acaba de se agravar. Como? O patrãozinho morreu. Não brinca. Vários segundos depois, Limão acrescenta. Nós estamos fodidos pra cacete! Em seguida, ele conta em seus dedos e resmunga. Ah, aí já são os cinco palavras. O patrãozinho morreu. www.port retrouva de 3 adocuacionamento1.000.000.000.000.000.000.000%. 横谷 Adriana. A gente viu por Deus, Ele já calça isso. A gente viu. E viva. Tchau, tchau.